Finalizamos o lira anual, são 4 liras por ano, então a gente terminou agora nas duas últimas semanas de outubro esse levantamento de índice rápido do mosquito do Aedes aegypti. E como já esperávamos, nos remete a um estado de alerta, a gente está no risco alto com 7%, o recomendado pelo Ministério da Saúde é 1%, então a gente quer alertar a população, porque a gente tem focos em toda a cidade. O levantamento de índice rápido, ele divide o município em alguns estratos, são 6 estratos que a gente trabalha, em toda a região urbana, e nos 6 estratos foram encontrados focos e focos com larva, então tinha lá a água parada e dentro da água parada tinha a larva do mosquito Aedes aegypti. Qual é a recomendação do Ministério da Saúde? É 1%, então ele tem 3 classificações, risco baixo, médio e alto, então mais que 4% a gente está no risco alto, então a gente está com 7%, a gente já esperava por conta desse período chuvoso que se iniciou agora, durante todo o ano a gente trabalhou muitas ações, ações de educação e saúde nas escolas, a gente trabalhou junto com a população, então a gente entende que agora é de responsabilidade compartilhada para a gente diminuir essa infestação, então a gente entende que quando nós temos um alto índice de infestação, possivelmente a gente vai ter muitos casos positivos para dengue, muitas pessoas doentes para dengue. Você falou de um percentual, isso é a nível de Brasil ou a nível do Estado? Não, isso é a nível federal, é o Ministério da Saúde que estabelece esse percentual, essa classificação entre risco baixo, médio e alto. Os bairros com os maiores índices é o módulo 5, módulo 6, setor industrial. Enfim, todos os bairros estão acima de 4%, o índice de infestação predial que constatou no Lira. Isso é preocupante para nós, porque o permitido pelo Ministério da Saúde é apenas 1%. Nós temos casos de dengue notificado, recente, esse mês de outubro nós tivemos 9 casos. A gente tem um foco grande no módulo 6 e um aqui na região central no módulo 3. Então a gente pede para a população fazer os trabalhos, porque os locais que foram encontrados mais larvas, mais depósitos criador de mosquitos foram nos lixos domésticos. 60% dos focos encontrados foram em lixos domésticos, latinhas de plantas, água do cachorro, alguns em pneus, mas menos. Mas a maioria foi prástico, garrafa pet, latinha de cerveja, os descartáveis em si. São depósitos, são criadores, recipientes que possam ser eliminados pelo próprio orador da residência. Em que período foi feito esse levantamento? Foi feito agora no final do mês de outubro, no dia 22 até o dia 28. E por que preocupa tanto vocês esse índice alto? Preocupa para nós porque isso significa que tem muitos mosquitos sobrevoando em toda a cidade. E se vem pessoas com vírus da dengue, da dengue, zika e chikungunya, isso vai proliferar e vai aumentar os casos de pessoas doentes e aí a preocupação que esses casos, a maioria deles está dando internação nos hospitais. Quais as recomendações que você repassa à sociedade? A gente pede para as pessoas continuarem fazendo aquilo que nós pedimos todo momento, todo dia, todo mês, toda semana, que as ACIs estarem nas residências, conscientizando a população, a gente pede que façam o seu dever de casa. É cuidar do lixo, tirar o lixo do quintal, deixar ali 20 minutos do tempo e olhar o quintal. Fazer uma vistoria do quintal, da calha, da caixa d'água, estou vendo alguns lugares que ainda tem caixa d'água destampada. Cuidar dos recipientes, tudo que acumule água, garrafa PET, em geral, entulhos. Não jogar lixo em terreno baldio, nas encostas das áreas verdes. A vigilância é um trabalho que não para, então a nossa equipe sempre está aí buscando, orientando. E agora a gente fez o Lira, que é o levantamento de índices de Aedes aegypti no nosso município. Então, a equipe técnica está preocupada com o levantamento que foi feito. E é uma função da vigilância fazer esse levantamento, fazer a orientação, mas função da população também vir para nós com essa causa, para que a gente não tenha agravos por conta da dengue. Obrigado.